Eu Te Quero Pra Cariciar e Amar, Amar Eu Não Sei Viver Como A Sua Ausência Você Me Emprendeu Com Laços De Amor Eu Não Sei Viver Como A Tua Ausência Você Me Emprendeu Com Laços De Amor Agora Vem, Te Quero Do Meu Lado Agora Vem, Estou Apaixonada A Noite Tá Linda e A Lua Dos Namorados Agora Vem, Te Quero Do Meu Lado Agora Vem, Estou Apaixonada A Noite Tá Linda e A Lua Dos Namorados Oh Coração Eu Não Sei Viver Como A Tua Ausência Você Me Emprendeu Com Laços De Amor Eu Não Sei Viver Como A Tua Ausência Você Me Emprendeu Com Laços De Amor Agora Vem, Te Quero Do Meu Lado Agora Vem, Estou Apaixonada A Noite Tá Linda e A Lua Dos Namorados Agora Vem, Te Quero Do Meu Lado Vem, Estou Apaixonada A Noite Tá Linda e A Lua Dos Namorados